O Vinícius do Gonzaga, acho que o Kaique merece ser titular no lugar do Wagner Paglia. Eu também acho, só que o Kaique tá machucado. O Rafael Nunes, pergunta pra mesa quando puder, com o elenco do Santos não seria possível um 4-5-1 com o Tardelli por menos um tempo, já que tá faltando fazer gol? Cara, a gente vai cair na mesma celeuma de sempre. Quando o time jogava com 4, eu tinha que jogar com 3. Agora joga com 3, tem que voltar a jogar com 4. Quando eu tinha dois laterais, os laterais eram ruins. Agora tem os atacantes, não pode jogar atacante na lateral. Aí ele vai tirar os atacantes, vai pôr... O problema é que o Santos não tem time. A realidade é essa, não tem time. O time é ruim, tá? Os jogadores não têm confiança. O Santos tem o terceiro, quarto treinador do ano, pra falar a verdade, né? O quinto, porque o ano começa com o Cuca no banco. Depois vem o argentino, depois vem o Marcelo Fernandes, depois vem o Diniz e agora é o Caribe. São 5 técnicos no ano. 5 técnicos em 10 meses. É uma relação de 2 meses por técnico. Não há time, filho. Não há time. Do time da Libertadores não sobrou ninguém. Jogou o John no gol, não tá. Jogou o Pará, tá no banco de reserva, não tem condição de jogar, porque joga um atacante no lugar dele. Jogou o Veríssimo, não tá. Jogou o Luan Pérez, não tá. Jogou o Felipe Jonathan, a torcida só quer o Felipe Jonathan quando ele não joga. Porque quando ele joga, ela não quer o Felipe Jonathan. O Alisson não tá. O Pituca não tá. O Soteudo não tá. O Caio Jorge não tá. O Marinho tá. Tá o Marinho. E contrataram os jogadores da pior espécie, com todo o respeito aos caras que estão aí, entendeu? Porque tem uns que chegam assim, e aí você junta com outros, num time bom, e eles vão. Aí você pega um monte de cara que não... Das contratações... O Diego Tardelli, em março, ele se despediu no Mineirão. Ah, ele tava aposentado do futebol. Pô, se despediu, fizeram festa, jogo, ele entrou, gritaram o nome dele, ele saiu. Inclusive, gritaram o nome dele no jogo de ontem também. Você sabe que eu sou um pouquinho mais velho aqui na mesa, né? Eu já tenho saudade do tempo em que trazia o jogador bom e vinha um a contrapeso. Pelo menos você tinha o bom. Você tinha o bom, né? Por incrível que pareça, a única contratação do Santos na temporada que tá jogando bola é o Camacho. Por incrível que pareça. E mesmo assim oscila demais. E há controvérsias. Mas assim, tem jogado alguma coisa, dado em campo, respondido em campo, é o Camacho. O resto, Danilo Bosa, Zanocelo, eu defendia no começo do ano. Olha, acham os jogadores que vêm com o custo mais baixo e que se estourar, ótimo. Mas ninguém estourou.